Música Um homem que estava em uma bicicleta foi atropelado por um caminhão no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Jamari O ciclista bateu a cabeça no capu do caminhão e caiu ficando preso debaixo do veículo O motorista do caminhão ficou preocupado com o ocorrido e contou como tudo aconteceu Eu vinha vindo na Jamari aqui, quando virei eu estava nessa altura aqui assim, ele vinha de bicicleta descendo aqui Aí entrou na frente do caminhão, aí entrou em cima, aí não deu tempo de eu tirar mais Você ainda chegou a frear? Freiei, freiei, certeza A vítima foi encaminhada para o hospital em estado grave Este homem que chegou logo em seguida ao acidente, diz que ajudou a retirar o ciclista que estava debaixo do caminhão O rapaz vinha descendo lá pra cá, e ele entrou no meio do caminhão, se o rapaz veio correndo ele tinha passado acima do rapaz, mas não passou Peguemos o caminhão pra cima, erguemos o caminhão pra cima ali, erguemos o caminhão pra cima Juntemos todo mundo aqui, muito machucado, muito, muito, muito Sem salvar você por Deus, sabe? Sem salvar você por Deus Mas ele foi muito machucado, a cabeça toda arrebentada De acordo com a perícia, a bicicleta não possuía freio, e isso pode ter contribuído para que o acidente acontecesse Este é mais um acidente de trânsito registrado pela polícia militar em Rolim de Moura E este cruzamento, embora tenha os redutores de velocidade, o número de acidentes é considerado alto A bicicleta ficou completamente destruída O corpo de bombeiros encaminhou a vítima até ao hospital municipal De acordo com a vice-diretora da unidade, ela deve ser encaminhada para Porto Velho Música Música Música